Fala time, tudo certo com vocês? Continua aqui na sala, hein? O QG não tá pronto, ainda tá quase pronto Tô gravando aqui na sala, enquanto... Opa! Tendências masculinas de volta pra hoje Sempre tenho salários dessa coluna, hein? E vocês? E nesse vídeo de coral, vamos falar do quê? Das jaquetas e blusas que estão em alta pro inverno de 2016 Boa! Se você é fã da coluna Tendências masculinas Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo Pra gente gravar ela sempre por aqui Fechou? Mas enfim, roda essa vinheta pra gente começar a ver as dicas, vai? Vai! Show de bola! Vocês já assistiram o último vídeo dessa coluna Na coluna Tendências masculinas Tô deixando o link aqui, time Ih, tá aparecendo nesse exato momento Não tem desculpa, vai? Clica aí pra assistir Mas bora pro tema de hoje, né? As jaquetas masculinas que estão em alta pra esse ano, pra 2016 Quais são os modelos que estão bombando? Quais são os modelos bons para o nosso inverno? Bora saber agora! Go! Precisa falar nada nesse modelo, né? Já faz um tempo que as Bombers estão em alta pro vestuário masculino Um dos modelos mais versáteis de jaquetas Porque vai bem com quase tudo Por cima de camiseta, por cima de outra blusa, por cima de suéter, por cima de moletom com capuz Por cima de uma camisa, etc, etc Estampada ou lisa A jaqueta Bomber é uma das minhas favoritas pra esse nosso inverno Eita, a almofada tá pegando aqui na luz Pera aí, Tia Já tinha destacado os coaches Por aqui no canal, no vídeo de tendências masculinas pro outono e inverno Cês lembram? Pois bem, eles bombaram nas últimas semanas de moda europeias E até por aqui, no São Paulo Fashion Week que rola no finalzinho do mês passado Eu vi bastante gente usando os coaches Que tal, hein? Pro visual mais formal ou pro visual mais casual É uma baita opção de blusa, jaqueta, enfim Está muito em alta também Terceira opção é jaqueta de couro Biker Que a jaqueta de couro é uma peça corinha, não precisa nem falar, né? É difícil alguém não ter uma jaqueta de couro no armário Seja de qual modelo for Pode ser de couro, sintético, enfim Mas pra esse ano, eu dou bastante destaque pro modelo Biker Que possui essa lapela mais trampada Com zíper espalhado pela jaqueta Muitas vezes o cinto incorporado Lateral acolchoada, etc Que tal, hein, time? Cês curtem? Boa! A parca que aparece aqui Em quarto lugar desses meus destaques É outra opção muito bacana E aparece bem forte na sobreposição de peças Criando camadas e tudo mais Por cima de uma outra blusa De um suéter De um moletom com capuz De um blazer Por cima de outra jaqueta Por que não? Geralmente as parcas são peças mais amplas Então caem bem na usabilidade Por cima de outras peças E pra gente fechar as tendências de jaquetas Pro vídeo de hoje Eu destaco as jaquetas oversizer Já tinha destacado o visual oversizer do blog E ele aparece bem forte Pra jaquetas também Uma dica que eu dou Muita gente me pergunta Onde encontrar essas jaquetas oversized Essas jaquetas mais amplas Ou então peças mais amplas Pode ser um modelo normal Que você pode criar esse efeito mais amplo Esse efeito mais largo Com uma peça Um ou dois tamanhos Acima do que você usa Então por exemplo Se eu for um tamanho M Você pode comprar uma peça Uma jaqueta Do tamanho G Ou do tamanho GG Se você quiser algo mais amplo ainda Tem gente que não curte Acha o visual meio largado Acha o visual meio jeca Como vocês já comentaram Aqui comigo no blog Eu particularmente gosto Se combinada Se conversando Com outras peças mais alinhadas Com uma calça mais alinhada Com um sneaker Ou uma bota bacana Com uma camiseta por baixo bacana Enfim Vai de gosto mesmo Tá ligado E aí time Que tal O que vocês acharam Dos modelos de jaquetas Que estão em alta Pra 2016 Curtiram Já estão usando algum deles Deixem as suas opiniões Por aqui nos comentários E ah Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Do Macho Moda Rumo aos 100 mil inscritos Tá chegando Vamos lá Foi Queria dar um recado Pra vocês Se liga aí No dia 11 de junho 11 de junho Eu colorau Vou palestrar num evento Na Fatech Ipiranga Em São Paulo Sobre moda masculina Falando um pouco Sobre o macho moda A evolução da moda masculina Nessa última década E a entrada é apenas Apenas Um quilo de alimento Não perecível Massa né Mas as inscrições São limitadas Então deixei todos os detalhes Aqui na descrição Desse vídeo E também o convite oficial O vídeo que eu gravei Como convite oficial Pra esse evento Aqui Só assistir aqui Tine Queria contar com todos vocês Por lá Quem puder comparecer No dia 11 de junho 11 de junho É um sábado As duas e meia da tarde Eu vou estar lá palestrando Trocando uma ideia E batendo um papo com vocês Fechou? Na Fatech Ipiranga Todos os detalhes Na descrição desse vídeo Vai Mas enfim Lembrando todos vocês Que tem vídeo novo Toda quinta-feira E domingo Aqui no canal E tem post novo No blog Todos os dias Então acessem aqui Até o próximo vídeo Tine Valeu E fui Eu amei te ver Eu amei te ver